Olá galerinha, mais uma vez o Tom Drones trazendo para vocês aquele voo em FPV, vou focar aqui né galera, como diz meu amigo, fazendo aquele focozinho né, olha só, é isso aí galerinha, e vamos descer o drone galera, vamos descer o drone nessa estradinha, lá de cara eu estou vendo o meu carrinho lá embaixo, como digo, como sempre falo para vocês, o guerreiro, sei que tem fiação aqui galera, tem que cuidar com a fiação, sei que eu passei aqui antes via as fiações, vamos descer o drone passando por baixo da fiação, olha só, fiação por cima de mim aqui galera, olha só o carrinho aí, parado aí, parei o carrinho aqui e subi o morro aqui galerinha, eu conheço o lugar aqui como Cruz de Malta galera, porque tem uma lagoa aqui, quando a gente era moleque a gente vinha para cá né, tomar aquele banho de, né, na lagoa, olha só o poste aqui, vamos descer o drone aqui, né, olha o fio aqui galera, vamos descer o drone bem aqui nesse lugar aqui galera, olha lá, já estou vendo ali os boizinhos pastando, e vamos descer o drone ali galerinha, procurando fazer aquele voo do jeito que vocês gostam né galerinha, eu também né, lógico, mas é isso aí, olha lá, vocês estão vendo ali um pequeno laguinho ali ó, vamos aproximar o drone, com certeza isso aqui galerinha, para os boizinhos virem aqui tomar água, olha só, água bem suja, vamos aproximar bem o drone, olha só, perto aqui da cerquinha galera, perto aqui da cerco, olha só, água bem suja né galerinha, com certeza os boizinhos entram aqui dentro dessa água aqui, por isso que ela está suja assim galera, olha só, regra aí, o sol rachando né, o sol rachando, são oito e meia da manhã galerinha, olha só, o freque na minha frente, né, vamos jogar o drone para cá, olha só, aqui na minha frente a árvore galera, folhagem vermelha, olha só, aqui vai ficar bonita demais essa árvore né galera, olha só, as folhagens vermelhas nascendo, vamos jogar o drone para cima desse pasto aqui, para a gente fazer, continuar fazendo o nosso voo em SPV, tentar voar bem baixo, olha só a lagoa que eu falei para vocês, quando a gente era moleque a gente vinha que tomar banho nessa lagoa aqui galera, olha só, lagoa da Cruz de Malta, olha só, é isso aí, vamos subir o drone aqui, ao mesmo tempo, né, aproximando aqui do morro galera, vamos voar com o drone, né, alto, mas chegando aqui no morro, o drone vai ficar na altura baixa galera, não sei se deu para vocês entenderem, olha só, vamos chegar naquelas árvores na frente ali, e procurando fugir do sol, né galera, o sol está do meu lado direito, né, e voar, né, a favor do sol atrapalha na visão, né, quer dizer, voar a favor, não, voar contra o sol atrapalha a visão, vamos chegar aqui nessa árvore aqui galerinha, para a gente continuar fazendo o nosso voo, olha só, já cheguei aqui no topo do morro, olha o flare galerinha na imagem aqui, olha só, por causa do sol, olha só, estou na sombra agora, né, aí o flare sumiu, olha só, e saí da sombra da árvore, né, e o flare voltou, olha só, de frente para mim aqui galerinha, é, estamos aqui no topo do morro, olha a visão galera, pega a visão aí, como sempre falo para vocês, pega a visão do lugar galera, olha só, um lugar muito lindo, né galerinha, essa estradinha aqui embaixo, aqui galerinha, ela leva na cachoeira da usina da fumaça, né, já fiz um voo lá, explorando o lugar lá, na usina da fumaça, né, cachoeira da usina da fumaça, quem não viu, recomendo, né, entra aí no meu canal, e tem vídeo aí, fazendo exploração na usina da fumaça, então galerinha, quando eu estava vindo para cá, eu vi um tucano por aqui galera, estava nessa árvore aqui, não sei se nessa ou na outra de baixo, né, um tucano, como que, né galerinha, as coisas mudam, antigamente a gente não via esse tipo de árvore, de ave, né, hoje a gente vê muito tucano, os pássaros que a gente não via antes, ali, o tucano ali galerinha, falando no tucano ali, olha só galerinha, é um tipo de árvore, hoje em dia a gente vê, né, antigamente a gente não via esse tipo de árvore, né galerinha, deixa o tucano para lá galerinha, consegui registrar o voo do tucano, hein, é galerinha, aí olha só, a gente está chegando aqui, vamos aproximar aqui do lugar aqui, vamos explorar o lugar aqui galerinha, pra ver o que que é isso aqui, olha só, vou baixar o guimbo aqui, uma árvore seca aqui galerinha, ah, já sei galera, é, já fiz, né, voo e me deparei com esses buracos, isso aqui galerinha, é, com certeza aqui vai ter torre de celular, né, eu lembro que fiz um voo na serra e me deparei com esses buracos, né, e hoje eu passo, passei por lá e vi as torres de celular lá galerinha, então, com certeza eles vão colocar a torre de celular aqui, né galerinha, as torres de celular tomando conta, né, e vamos continuar nosso voo, vamos jogar o drone pra frente aqui galerinha, pra gente fazer, continuar fazendo na verdade a nossa exploração, é galerinha, o drone está bem longe, olha só, várias estradinhas aqui, olha só a visão lá embaixo, galera, tem várias, né, chakras aqui perto aqui, na verdade eu também, eu estou voando aqui, galera, perto aqui do sufocó, né, é um lugarzinho, um lugarês que tem perto aqui de Murié, né, e o lugar aqui que eu, quando estou fazendo esse voo agora, é perto aqui do sufocó, tem várias chakras aqui, olha só, já passando aqui perto das árvores, galera, e vamos descer o drone aqui galerinha, procurar descer bem o drone, né, estou voando com o drone, olha só a fiação na minha frente aqui, né, não tem como, cara, não tem como fazer voo na roça hoje, não deparar com essas fiações, olha só, embaixo de mim aqui, olha só, vamos descer mais o drone, olha só, perto da fiação aqui galerinha, vamos descer mais o drone aqui do lado direito da fiação, né galerinha, É galera, esse que é o voo exploratório, hein, olha só, vamos aproximar o drone, creio que tem casa aqui na frente, né galera, não vamos invadir a privacidade de ninguém, não vamos filmar, né, olha só, várias roupas no varol ali, elas galinhas no terreiro, já saiu tudo correndo, e vamos descer o drone aqui neste passo, né galerinha, vamos fazer a nossa exploração, fazendo o nosso voo bem baixo, e aproveitando, né, fazendo aquela exploração bem explorada, né galerinha, na minha frente eu sei que tem ali um, é uma empresa ali de reforma de caminhão, sei lá se fala, é lanternagem, né, eu passei aqui e vi aqui galerinha, então, né, vamos aproximar o drone aqui, já vi uma pessoa ali, ó, né, trabalhando aqui, olha só, vários caminhões aqui, né, cabine, olha só, não sei se isso aqui é lanternagem, eu não sei o que é isso aqui, creio que seja lanternagem, galera, galerinha, eu tô a um quilômetro, galera, e 350, né, 1350 metros, ou seja, um quilômetro e 350, galera, o que que é isso, hein, tô longe pra caramba, hein, vamos chegar a um quilômetro e 700, galera, vamos ver até onde a gente vai aqui, só não posso, né, lá pra frente lá, galerinha, porque senão vai ter perdido sinal, olha só a fiação aqui, galera, chegando perto aqui, outra vez do poste aqui, é, galera, olha só, e as vaquinhas ali, ó, vaquinha pastando ali tranquilo, nossa, escureceu tudo ali, tive que baixar o gimbal, olha lá, a vaquinha já viu o drone, galera, e vamos jogar mais pra frente ali, galera, aí, tem mais duas vaquinhas aqui, né, deixa os bichinhos aí pastar tranquilo, já voaram ali vários anus ali, isso aí, galera, chegamos no topo de outro morro, tem três morros aqui na minha frente, galera, e o sinal pra mim tá legal, olha só, olha o lugar, galerinha, vamos ir mais, vamos a um quilômetro e 700, olha só, chegando aqui na árvore aqui, olha só, viu ali o gavião, galera, é gavião, é fiação, e olha só onde chegou, no topo, galera, o gavião voando ali, tranquilo ali, olha só, vamos sair vazado aqui, antes desse gavião ataca, ali, a Cristal Temp, né, é a empresa que trabalha com vidros, olha só, galera, a mancha branca ali, ó, vamos descer o drone, olha só, é a sombra do drone, olha só, vamos descer bem o drone pra você ver, já passou outro, dois pássaros voando por cima ali, tem fiação ali, galerinha, vamos subir um drone um pouquinho e passar por cima dessa fiação, olha só, a fiação aqui, olha só, é, no VRbox aqui, galera, as lentes desse, dentro do meu VRbox, ela é de acrílico, agora eu comprei dois pares aqui de, de lentes de vidro, vou adaptar num VRbox, com certeza, a visão vai melhorar 100%, galera, com certeza, não vejo a hora de chegar pra mim, né, pra fazer o voo com as lentes de vidro, vou adaptar num VRbox, o que é isso aqui, passando aqui, ah, é um senhor de bicicleta, e não vejo a hora de fazer os voos com o drone, galera, né, voando com as lentes de vidro, né, quero ter certeza se o voo vai melhorar, a visão pra mim vai melhorar, olha só o tom drone abusando aqui, já desci bem o drone, galera, tô atrás do morro lá, hein, galera, descendo bem o drone aqui, passando aqui perto das árvores, das fiações, poste, né, galerinha, olha só, é, galera, se no VRbox com as lentes de acrílico, já faço esses voos assim, galera, imagina, né, nas lentes de vidro, hein, galera, não vejo a hora, não vejo a hora de chegar e falar pra vocês a sensação de voar com as lentes de vidro, né, olha só, aonde a gente chegou, vamos subir o passo aqui, galerinha, tem uma chácara aqui na minha frente aqui, né, sempre falo pra vocês que não quero mais, né, filmar residência, né, não quero filmar propriedade de ninguém, né, galera, porque tem gente que não gosta, né, e vamos explorar aqui perto, aqui, olha só a chácara que eu falei pra vocês, um campo ali, olha só, tem um campinho ali, lugar que é lindo demais, galera, e vamos passar rápido, né, é, e vamos que vamos, vamos explorar bem o lugar, e se você ainda não é inscrito no meu canal, galera, galera, se inscreva, né, deixa aí os seus comentários, né, e quero agradecer vocês também, sempre essas pessoas que estão prestigiando, ajudando o canal a crescer, agradeço do fundo do meu coração, olha só onde a gente chegou, galera, uma pequena lagoa aqui atrás, aqui, deve ser um pesqueiro, olha só como que a água tá verde, galera, olha só como que a água tá verdinha, tô vendo um passo ali, galera, será que é uma garça de mentira? Não, acho que eu vi ela mexendo, peraí, vamos fazer uma tomada aqui, olha lá, a garça ali, ah, mexeu sim, olha lá, mexeu, pensei que era aquelas garças que tem de brinquedo, né, de, só pra enfeitar o lugar, né, galerinha, mas ela deu uma mexida lá, eu vi que o bichinho tá vivo, olha só, galera, parece um pé, olha só, o formato de um pé, né, sem querer fizeram aqui um pesqueiro aqui, formato de um pé, é esse aí, galerinha, e vamos que vamos, como sempre, em todos os meus voos, olha só, eu tô um drone voando de lado, é, galerinha, viciei voar com o drone, fazendo órbita e voando de lado, assim, é outro perigo, né, galerinha, tem que olhar bem dos lados pra fazer esse tipo de voo, como sempre, ouço dos meus amigos, drone não é caranguejo, pra andar de lado, voar de lado, né, olha só o posto ali, é o carrinho, vamos levar o drone na árvore lá na frente, galera, quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu vi foi essa árvore, né, galera, e ela fica num ponto estratégico pra fazer voo em FPV, porque ela é um lugar bem alto, né, mas eu desisti, né, e achei outro lugar pra fazer o voo em FPV, daqui a pouco vocês vão ver onde eu estou, galera, olha só o lugarzinho aqui, ia ser maneiro pra fazer o voo em FPV, galera, olha só, dá pra voar em várias direções, olha só, vamos fazer uma órbita aqui, como sempre, né, falo pra vocês que fazer esse tipo de voo, fazendo essa órbita, é sensacional, olha só, e lugarzinho aqui ia ser maneiro pra fazer o voo mesmo, olha só a sombrinha, né, era só sentar ali no meio daqueles matos ali e jogar o drone pra onde, né, olha só, podia jogar o drone lá pra frente, né, fora do morro aqui, podia jogar pra cá, e podia fazer vários voos aqui, né, galerinha, mas como eu tenho apenas uma bateria, né, mas futuramente eu quero comprar mais umas duas baterias pra aproveitar e fazer vários voos, é isso aí, agora vamos retornar aqui pra mostrar pra vocês aonde eu estou, é isso aí, mas primeiro vou, antes de encerrar o voo, né, galerinha, vou mostrar pra vocês outro lugar aqui, olha só, pega a visão, olha só, galera, é uma pena que não vai dar pra jogar o drone, lá embaixo, né, porque tem um morro aqui do meu lado esquerdo, olha só o morro ali, né, com várias matas, eu estou ali, então ia ter perda de sinal, não tem como descer o drone lá embaixo, lá, né, galera, descer lá embaixo, não tem como descer lá em cima, né, olha só, aqui os fios aqui, galerinha, vamos aproximar aqui perto aqui do Porsche, e esse Porsche aqui tem aqueles fios segurando ele, né, não sei se fala, é estirante, olha só, vamos passar perto aqui pra mostrar pra vocês aí, as fiações que segura o Porsche, pode então, galera, olha só onde eu subi, subi nesse barranco, passei perto daquele Porsche ali, e estou bem lá na frente, galera, né, achei bem melhor fazer o voo aqui, vamos passar entre as árvores aqui, olha a fiação por baixo aqui de mim aqui, galera, o sensor avisando aqui, o drone dá a travada, né, o sensor avisando, o drone não vai pra frente, por isso que eu subi o drone, é, galerinha, vamos descer bem o drone, vamos explorar o lugar aqui, fazendo o nosso voo em FPV, creio eu que vocês também curtem muito, porque que a sensação, sempre falo pra vocês, a sensação única, e vamos explorar bem o lugar aqui, galera, vamos ver o que que tem aqui, a minha volta aqui, porque a gente chega no lugar, a gente nem sabe o perigo que pode estar na nossa volta, né, então vamos descer o drone aqui, galera, no meio desse verde aqui, olha só, apesar de estar na época da seca, mas ainda encontra o verde ainda, galera, olha só, vamos descer bem o drone, né, é, galera, se pousar o drone aqui, é só vir aqui pegar, né, é ruim quando a gente, é, dá, vamos supor, desce bastante o drone da land e estiver bem longe, galera, aí é complicado, olha só, a gente foi, galera, a gente foi bem lá na frente, olha só, rodamos isso tudo aí, é, fizemos aquela exploração, né, e falando pra vocês a questão do, do land, galera, tipo assim, descer bem o drone, o drone acho que já está pousando, né, ele desce sozinho, galera, então tem que ter muito cuidado pra descer o drone, não descer, não é tão perto assim do, do, do chão, né, galerinha, é, é isso aí, cadê o tom drone, eu pensei que eu estava naquela árvore ali, galera, estou nessa outra aqui, creio eu, né, ah lá, estou ali, galerinha, estou tentando esconder do sol aqui, nessa árvore aqui que tem poucas folhagens aqui, olha o carrinho lá embaixo lá, olha só o lugar que a gente fez a exploração, e o sol aqui, de frente pro sol aqui, galerinha, é, é, galerinha, esse voo sempre foi sensacional, deixa aí os seus comentários, o seu like, e todos ficam com Deus, e um grande abraço do teu amigo Tom Drones, galerinha, valeu!